A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, a Associação Ajuda Animais em Amarante, com o apoio, Joelharia Isabel Belo, mais de 10 anos de experiência na arte de criar peças únicas, feitas à medida e ao seu gosto. Estamos na Rua Costa Cabral, junto ao Colégio Júlio Diniz. Visite-nos ou saiba mais no nosso Instagram, Isabel Belo Joias. A nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10h ao meio-dia. Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que, há mais de 25 anos, passa aqui na Rádio Clube de Penafiel, aos domingos de manhã. Hoje, estamos a conhecer a Associação Ajuda Animais em Amarante, a Associação dos 4 As, uma coletividade que tem 7 anos. Já ouvimos alguns testemunhos, já percebemos um bocadinho da história, mas ainda há outras histórias para ouvirmos e ficarmos a conhecer. Vamos retomar a nossa conversa com Ana Teixeira. Vamos lhe perguntar. O primeiro animal que, podemos dizer, que beneficiou de abrigo, da vossa parte, foi o Justin. Quero recordar-nos um bocadinho a evolução deste animal. Então, o Justin, enfim, é um excelente exemplo. Obrigada por falarem nele. Eu acho que vou chorar daqui a bocadinho. Não, porque estamos todos. O Justin foi recolhido na rua pela Rosalie, que não era voluntária na altura. Portanto, foi uma pessoa que viu um animal e fez muito bem, viu um animal magro, doente e que foi atropelado, e então pediu ajuda a uma entidade. Neste caso, foi a nós, podia ter pedido ao centro de recolha. Nós recolhemos de imediato e foi para o veterinário. Há sinais de leishmaniose que são evidentes. Portanto, as unhas compridas, sangramento nas pontas das orelhas, e depois na palpação também do corpo pode-se sentir. Então, houve ali a desconfiança dessa doença. E fez o teste. Pronto, tinha leishmaniose. Foi castrado e recuperou muito bem. Portanto, ele depois foi o primeiro animal que foi para abrigo. Não foi o primeiro animal recolhido nem tratado, mas foi o primeiro animal que, efetivamente, foi para o abrigo. E lá permaneceu até, Ana... Até 2020, se não me engano. 2020, 2021. Portanto, ele ainda durou muitos anos. Portanto, ele teve uma medicação adequada. Tomava alopurinol depois todos os dias. E foi um cão muito feliz. Teve todo o carinho dos voluntários. Teve muitos passeios. Participou em muitas campanhas de adoção. E foi um animal muito feliz, com leishmaniose. Quando chegou a altura em que, de facto, a doença, porque afeta o sistema imunitário do animal, em que a doença falou mais alto. Portanto, ele foi adormecido. Muito bem. Mas é uma história do sucesso e que teve um final feliz. Teve um final feliz. Teve um final feliz. Porque ele não sofreu e viveu muitos anos. A primeira cadela a ser resgatada foi a Kikas. A Kikinha, essa é que eu chorei. Essa é que não devia ter ido embora. A Kikinha foi o primeiro animal. Eu estava até, inclusive, a trabalhar na madeira. E nós, o Ajuda Animais em Gondar, trabalhava até só por Facebook. E, entretanto, fizeram-me o apelo de um cãozinho que foi deixado num saco de lixo, ao lado do caixote de lixo, mas num saco fechado. E que viram o carro a sair, só que não lhe conseguiram tirar a matrícula. Entretanto, o cão lá conseguiu rasgar a saca e saiu. E disseram-me que era um cão que estava com sarna. Pronto, pedi para apanhar. Ai, mas tem sarna. Pronto, ninguém conseguiu, ninguém teve coragem. Quando eu cheguei, eu fui de imediato logo ao local e o cãozinho ainda lá estava. Era uma cadela. E estava sem pelo nenhum. Portanto, aspecto assim tudo queimado, que era da sarna. A sarna, há vários tipos de sarna. Aquele tipo de sarna não era transmissível. Portanto, mas é uma sarna, são aqueles bichinhos a mais que estão na pele e que vão comendo o animal até a sua morte. Portanto, é uma morte dolorosa se o animal não for tratado. Portanto, eu peguei no animal e até disseram Bolinha, que chamam de Bolinha. Bolinha, não me pegas, aquele tem sarna. Eu disse, tem, e depois vou tratá-lo. Então, peguei nele, levei ao veterinário, a conta ficou por 25 euros. E é assim que se trata, um animal com sarna. 25 euros na altura. Portanto, tomou a medicação que devia ter tomado, os banhinhos específicos com shampoo específico e ficou uma caniche autêntica. Vendo o antes e o depois, portanto, vemos um animal seco, castanho, para um animal em peluche, amarlinho, uma coisa maravilhosa, que por acaso foi adotada pelo Presidente da Junta de Gondar. Portanto, também um outro final feliz. Mas, às vezes, há um final triste. Há. Às vezes, há finais tristes, em que nós chegamos tarde. Poderíamos falar, não sei se alguma das voluntárias falou, mas a última situação que nós tivemos foi numa ninhada em Rebordelo, de oito cães, em que nos foi enviado um vídeo de apelo já passados 15 dias. Então, nós fomos logo lá, chegamos, estavam cadáveres. Só dois animais ainda estavam vivos. Dois bebés. Um deles, foram os dois para a clínica. Um deles também faleceu passado um, dois dias, com parvovirose. O outro esteve internado cerca de um, dois meses. Portanto, ficou-nos por, seguramente, 300, 400 euros. Mas recuperou, e foi felizmente adotado, chama-se Luckyed One, e está com uma família maravilhosa. No entanto, os outros sete irmãos foi um final muito, muito triste, muito infeliz e muito doloroso. Até porque as pessoas também afligentaram, as pessoas não podem afligentar os animais e não lhes dar comida. Porque eles não têm, se eles não tiverem comida, eles degeneram e eles morrem. Portanto, temos que lhe dar um alimento adequado, nunca dar restos de alimentos de restaurante, nem restos de comida temperados, dar-lhes sempre ração seca, ou ração úmida, mas específica para os animais, e alimentá-los, e procurar ajuda. Nunca os afligentar, que depois é mais difícil o resgate. Muito bem. Muitas pessoas também, por se calhar ignorância, fazem o que não devem. É. Ora, nós vamos agora fazer uma pausa na nossa conversa, vamos ouvir alguém que foi responsável por prestar auxílio, alguém que já falámos, a um animal que já falámos, que foi a Rosalie Roche, acho que é assim que se diz, porque é búlgara, ela nasceu na capital da Bulgária, em Sófia, está em Amaranta há 11 anos, depois de ter vencido o concurso para integrar a Orquestra do Norte. Formada na Escola Superior de Música em Sófia, passou também por algumas cidades da Áustria para se especializar em violoncelo. Já em criança, quando lia livros sobre animais, se apercebia que gostava muito dessa temática. começou a fazer voluntariado com esta associação de Amaranta em 2017. Rosalie começou por recordar o resgate de um animal e a forma como conheceu Ana Teixeira. Falou também do seu trabalho como voluntária e garante que para si não há nada mais gratificante do que ganhar a confiança de um animal. Eu, na parte da cidade onde eu morro, andavam três, quatro coisinhos, uma pequena matilha em frente da minha casa e eu, na altura, vi-os andar, mas não ligava muito eles, porque tinha o meu coisinho que estava a evitar contacto com eles para evitar justices. Um dia encontrei um destes coisinhos, encontrei atropelado e, pronto, como não tinha confiança que consigo segurar nele de maneira apropriada para não o magoar, fui a correr ao veterinário mais perto para pedir ajuda e, junto com a veterinária, trazemos o coisinho para a clínica para fazer a avaliação e, pronto, para tratar o animal. Ela ficou na clínica a ser avaliado, a ser tratado, fizeram o reio-x, não tinha nada partido e, depois de três dias, deram alto. E, pronto, eu tinha que levar o coisinho de volver no sítio onde encontrei porque não tinha como levar para casa. Eu já tinha o meu e ele não sentava com outros. Pronto, não tinha maneira de guardar. Andava na rua com um cão, na trela, e a chorar, porque, obviamente, custava-me imenso ter de deixar o cão neste sítio onde já foi atropelado uma vez. Podia ter acontecido outra vez também. E apareceu, na minha frente, apareceu uma menina, viu-me a chorar e perguntou-me porquê que estou a chorar. Eu, com o meu menos bom português, expliquei a situação e ela me disse ah, não te preocupes que eu pago mais alguns dias este dia na clínica, não tenho que abordar para a rua já, não te preocupes. Pronto, deixámos o coisinho na clínica, passando alguns dias, eu voltei lá, perguntar o que é que se passa com o coisinho e dizer-me ah, não tenho que se preocupar porque esta menina é a fundadora da Associação de Ajuda a Animais de Animarante, chama-se Ante Teixeira e pronto, ele disse que o coisinho vai para o abrigo. entretanto, tinha-me descobrido que ele tinha lasmaníose e ele ficou na clínica para fazer o tratamento inicial de lasmaníose que demora um mês e depois deste tratamento já ia ficar no abrigo guardado e eu fiquei imensamente grata e feliz porque ele não tinha que voltar nunca mais para a rua. E foi assim que eu realmente cheguei a saber da existência que era a existência e neste momento estava a ser criada neste momento a Associação e foi assim que eu cheguei a saber da Associação Ajuda a Animais. Eu comecei de fazer abrigo inicialmente. O nosso trabalho no abrigo é fazer o nosso turno, cuidar os animais, dar medicação, alimentação, limpeza, cuidar do chumimo, tudo o que é preciso para os animais estarem bem. Depois de fazer abrigo por algum tempo comecei de saber, de chegar a saber de casos fora do abrigo, matilhas de cães, colónias de gatos, sobretudo matilhas de cães e envolvi-me em vários casos a ajudar algumas matilhas que foram descontroladas. Em muitos destes casos nós não conseguimos oferecer alojamento, não conseguimos acolher todos e temos de continuar tratá-los onde estão, no sítio onde estão. E nestes casos conseguimos unicamente tentar, obviamente, assegurar a esterilização dos animais para ficarem mais controlados, que é a primeira prioridade que temos. A alimentação, obviamente, alimentação, se for preciso, medicação, às vezes temos que medicar os animais escenorou, mesmo por falta de espaço. Quando conseguimos a confiança delas, o olhar delas, isto é a coisa mais gratificante no mundo. Quando tu vees um animal que olha para ti e confia em ti e vem comer de tua mão. Como já percebemos ao longo desta nossa conversa, um trabalho que é fundamental e uma colaboração também imprescindível para esta associação é o trabalho dos veterinários, que normalmente vos ajudam, que estão convosco, que vos vão gestando, que vos vão socorrendo, não é? Sim, claro que contar com as clínicas veterinárias é uma ótima ajuda. Claro que é, não deixa de ser uma empresa, não é? Não deixa de ser um negócio e nós entendemos isso e pronto, pelo menos pedimos o tempo deles a título de voluntariado, redução nos internamentos, pronto, essas coisinhas que conseguimos, que conseguimos, que nos ajudem nesse sentido. Ora, nós fomos ouvir testemunhos de alguns desses veterinários. Mário Madureira, tem 49 anos, nasceu em Coimbra, considera-se amarantino de coração, porque veio para Amarante com apenas 5 anos. É licenciado em Medicina Veterinária pela UTAD, a Universidade de Transmonte de Cialdo de Ouro, exerce essa mesma profissão e conta com uma vasta experiência. Já passou pelos Estados Unidos, vai regularmente à Nigéria, no âmbito do fabrico de rações e nutrição agrícola e desde 2010 que tem a sua clínica em Amarante. É neste espaço que ajuda esta associação quando ela assim precisa. Mário explicou o que o motiva a ajudar e falou de um caso de sucesso de salvamento animal que o marcou particularmente. Muita vontade de ajudar, principalmente com muito amor aos animais e capacidade de ver que as coisas de facto ainda hoje não funcionam bem na nossa sociedade em termos de bem-estar animal e de respeito e até de compaixão pelo sofrimento do animal e um grupo de pessoas que se unem e que muitas vezes as pensas próprias fazem um trabalho admirável de proteção dos animais, dando-lhes conforto, dando-lhes carinho e abrigo. Partilhamos os mesmos valores que eles no que tem a ver com o bem-estar animal e com a defesa de animais que não se podem proteger a eles próprios e que muitas vezes são vítimas da crueldade do homem. E depois acreditar nas pessoas que estão lá à frente e ver que de facto fazem um serviço com muito valor para a comunidade e que muitas vezes resolvem problemas que deveriam ser princípios e o Estado como um todo a resolver. São incontáveis a quantidade de animais que são recolhidos em praticamente mortos. Há um que marca particularmente um grupo de cãezinhos que não só os puseram à morte recém-nascidos mas ainda tiveram a malvadeiro de os pôr dentro de um garrafão de água vazia. Portanto, já bastava serem contados à morte era preciso morrer em condições miseráveis e foram removidos e foram removidos e só estava em condições de sobreviver e sobreviveu cresceu e hoje é um um cão feliz e um trapalhão e alegre e que dá muito prazer ao dom tenho a certeza absoluta. São sempre situações muito desafio às vezes a maior parte nem é a questão técnica dos problemas que nos aparecem. A maior dificuldade que se encontra é onde colocar os animais é um espaço para os receber para lhes dar abrigo para os proteger enquanto recuperam e depois uma família e os adotam. A alimentação vai-se resolvendo os cuidados veterinários vão-se acudindo daqui ou dali ou de além há sempre donativos com sexo. Um sítio para os pôr é a maior dificuldade que eu vejo neste momento. Pedro Soares médico veterinário 38 anos é mais um dos que colabora com a associação. Licenciou-se também em medicina veterinária pela UTAD com pós-graduação em animais de companhia na Universidade Lusófona de Lisboa. Gera o centro veterinário de Amarante desde 2014 mas é médico veterinário há mais tempo. São 14 anos de profissão. Pedro Soares também colabora com a ajuda a animais em Amarante desde o início e em declarações ao nosso programa reconheceu que a associação veio preencher um espaço que até à sua criação estava desocupado. Deixou dicas para que o associativismo melhor e lembrou o caso do Justin que o marcou e explicou porquê. A IANA também acaba por criar essa associação porque se apercebeu que havia uma lacuna em que as pessoas pudessem recorrer a alguém que lhes pudesse ajudar nos animais de rua ou casos tão simples como um animal atropelado em que as entidades públicas não conseguiam dar resposta. Atenção quando eu digo que não conseguiam dar resposta não estou a culpabilizar. A dinâmica é que não foi criada para essas entidades darem a resposta e infelizmente a associação acaba por dar um boqueno busto digamos assim um boqueno apoio a quem alguém tivesse que recorrer até famílias carenciadas ou até promover adoções. Na altura lembro-me que a IANA pedia muitas opiniões e para divulgar e como é que havia de divulgar e como é que havia de chamar atenção à comunidade e de que forma para o caso dos animais acorrentados animais atropelados animais sem chip a IANA acabou por ser um elemento fraturante no lado positivo se os cargos maiores fossem remunerados poderiam ser responsabilizados tinham que apresentar objetivos e tinham que ter tempo e acho que também para o ser ativismo melhorar tem que haver mais ideias e tem que haver mais pessoas interessadas porque é o ponto de partida para migrar porque se forem sempre as mesmas pessoas não há o descurado que essas mesmas pessoas façam um bom trabalho mas isto é como em tudo se por algumas eleições houver um único partido a concorrer nunca vai ser confrontado com ideias melhores lembro-me que foi o primeiro animal que foi diagnosticado a leishmaniose que era o Chester que na altura na altura isto há quase 10 anos havia muito ainda a consciência que a leishmaniose era obrigatoriamente uma doença em que tínhamos que adormecer o animal eu chava-lhe adormecer mas se quiserem ser mais técnicos eutanasear o animal e o Chester foi diagnosticado por nós com leishmaniose uma doença endémica muito enamorada mas acaba já por ser em todo o país era portador da doença já tinha alguns sinais da clínica de doença porque o Justin foi um candidato a tratamento e a dromos anos e então era quase como se fosse a mascote do canil da associação e depois o Justin era um correiraço porque ele vinha a fazer os controles e quase que se achava que já estava no limite mas ele durou muito mais do que ao respeito a ela Regressamos então à conversa aqui em estúdio depois destes testemunhos dos veterinários Ana além deste apoio médico veterinário que vocês têm de pagar obviamente mas têm sempre uns preços especiais com que outras ajudas ou com que outros apoios é que vocês contam enquanto associação? Bem, antes de mais tenho de agradecer claro muito às clínicas pessoas que estão connosco desde o início da nossa jornada não é? são sempre ótimos e esperam meses pelos pagamentos que também nos ajuda bastante não, ajudam-nos muito em relação às outras ajudas vêm de particulares pedidos de nativos as feirinhas os eventos algumas empresas que nos ajudam também tínhamos um programa que eram empreender a cuidar que vamos tentar revitalizar também que é direcionado mesmo às empresas que nos queiram ajudar e depois temos subsídio municipal sim que pronto é ótimo não é? temos de admitir mas não é suficiente muito bem por não ser suficiente por isso é que vocês vão tendo de fazer esses pedidos a empresas a pessoas e a todos os amigos que vocês encontram e inimigos também desde que vos ajudem mas portanto toda a ajuda é bem-vinda nós na nossa terra fomos ouvir alguns dos beneméritos portanto algumas dessas pessoas a nível individual ou a nível de empresários que apoiam financeiramente ou de outra forma a associação o objetivo foi perceber o que os motiva pessoalmente a apoiar o amor expressado pelos voluntários o trabalho incansável a saúde pública foram alguns dos motivos que eles disseram desde pequena que eu pensava um dia conseguir ter um espaço e lá está depois acarreta coisas que eu nem tinha noção de que seriam necessárias e quando ouvi falar sim tentei de alguma maneira incluir ou poder participar no projeto mas lá está de uma maneira que pudesse arrecadar donativos ao longo destes anos eu pelo menos tenho notado que as pessoas já têm até uma abordagem diferente quando falam mesmo quando falam até em animais de estimação já é diferente e porque veem o trabalho e sinceramente só não vê quem não quer porque está lá e quem tiver alguma dúvida que vá ver porque é fenomenal e aí não restam dúvidas não restam dúvidas do que eles são capazes de fazer o principal é adorar animais e portanto essa sensibilidade é logo empática certo e ver o trabalho que eles têm ver a sua morte que os voluntários têm aos animais e portanto não podia deixar de colaborar a colaboração é feita basicamente utilizando aqui as instalações com o ponto de recolha de diversos produtos aquilo que a associação estiver a precisar e que desde ração alimento dinheiro há pessoas que dão donativos e aqui vêm deixar para depois posterior recolha portanto a nossa colaboração e sinergia vai mais nesse sentido é um bocadinho indireta mas pronto acho que tem sido positivo até agora e quanto mais possa ajudar assim o farei nota-se e continua-se a notar tem naquela altura em termos de associados de voluntários de gente que dava materiais de cobertor acho que é tudo muito bem-vindo elas abrem mão a tudo portanto a organização abre mão a tudo e eu acho que é gente muito, muito boa muito boa e portanto estão abertas a tudo o que ajuda portanto elas só têm pena é que mesmo na cidade de Amarante não haja tanta vontade de ajudar portanto a associação porque eu acho que elas estão um bocadinho acima disso elas acho que já saíram um bocadinho da terra está a ver já estão um bocadinho mais acima e é uma vontade imensa que me leva a cortar a associação e ainda continuar a ajudar a associação e promovê-la tanto junto com pessoas não só da Amarante como também do Porto é facto é o reconhecimento de que todas as pessoas que trabalham pela associação não é na associação é pela associação e pelos animais têm que ter este reconhecimento por parte que está fora e de facto são inexistíveis isso não é inexistível da maneira como elas recolhem os animais abandonados queridos pronto é de facto o amor pelo próximo pronto e era isso que devia reger o mundo é o amor pelo próximo O problema de saúde pública é que nós passamos nas ruas vemos cães gatos e outros animais abandonados e dizemos ninguém isto é um problema não estão vacinados trazem doenças é um perigo à saúde pública sei que vão muito além desse objetivo e sei que desenvolvem até os cuidados a dar esses animais mas se procuramos uma justificação que pode ser baseada no carinho familiar aos animais domésticos que pode ser fundamentado em que todos somos animais que habitamos a terra tudo isso é fundamental e fundamentamos a nossa ideia mas poucos são ou raros são as pessoas que dedicam parte do seu tempo disponível para ajudar esses animais muitas vezes trabalhos muito complexos quando se trata do próprio resgate depois do tratamento desses animais a busca de novos lares para contribuir para contribuir no máximo poderíamos explicar com um problema de saúde público este projeto eu sei que é muito sério e de pessoas que dão muito de si para muitas vezes terem poucos aplausos pela sociedade agora seguimos então o nosso programa com as nossas convidadas das duas anas já muito aqui dissemos falta falar de uma coisa muito importante que é o que é que vos faz falta nesta altura bem faz-nos falta muita falta sempre desparasitantes porque é como digo como falamos há bocado no banco solidário animal felizmente nós com esse banco solidário conseguimos alimentar os nossos animais o ano inteiro claro que às vezes é preciso ração boa para animais que estão debilitados que estão no veterinário que estão doentes precisamos de ração boa tanto júnior como adulto como sénior também mas os desparasitantes são muito importantes depois de resto precisamos sempre de mantinhas para manter os animais aconchegados precisamos de materiais de construção às vezes para compor redes para vedar alguns para fazer algumas realizações no abrigo precisamos de ajuda monetária sempre eu sei que é a parte pior a gente dizer não precisamos de dinheiro mas precisamos sim de dinheiro porque efetivamente os cães que nós resgatamos são muito caros basicamente é por isso porque já os resgatamos já chegam até nós num estado tão debilitado que depois para a sua recuperação gasta-se imenso dinheiro e as pessoas ainda vão comprar cães os nossos são caríssimos pois são muito mais caros que os outros quer dizer não há motivo para comprar cães nossa que são caros por exemplo uma pata partida só para terem uma ideia são 500 euros a gente sabe quando um animal toca a pata partida ok já foram 500 euros está ali para aquilo chegamos a fazer uma festa de aniversário que correu muito bem foi a última pré-epademia em 2019 então correu muito bem íamos festejar juntámos-nos todos íamos dar um pezinho de dança e tal beber um copo e encontramos um cão com uma pata partida na rua e gastámos o dinheiro todo que tínhamos angariado na festa um trabalho intenso para ficar naquele animal pronto mas valeu a pena claro e como é que foram estes anos de pandemia? foram diferentes felizmente conseguimos sempre ir ao abrigo coisa que no início nos assustou imenso ele costumava dizer a gente abre as portas e eles que se amanhem e que vão procurar comida porque lá presos sem comer não vão ficar isto agora parece olhando para trás parece que preocupação tão par parece subial mas é verdade mas não foi par na altura a gente teve mesmo medo de não conseguir ir tratar dos animais pronto a nível de adoções até as pessoas aproveitaram ter algum tempo disponível e se calhar até fizeram algumas adoções espero que isto agora não se note nos abandonos eu acho que nós pelo menos fizemos adoções pensadas e que correram bem aproveitando esse tempo que as pessoas tiveram foram anos sem eventos sem forma de angariação de fundos e continuando a trabalhar que nos deixa sempre em situações muito complicadas portanto foram mais difíceis do que o habitual sim neste momento estamos numa situação complicada porque vimos dois anos atípicos que não conseguimos fazer o trabalho que costumamos fazer nesse sentido eu também pronto querendo acrescentar aquilo que nós mais precisamos também portanto nós temos dívidas médicas veterinárias grandes portanto nós precisamos da efetiva colaboração do município de Amarante porque nós somos um grupo de voluntários que estamos a trabalhar para para quem legalmente deveria dar resposta a todos estes casos portanto nós estamos de coração a ajudar o município de Amarante portanto também sentimos que temos alguma colaboração no entanto não é suficiente e o que nós precisamos é que haja uma maior colaboração um maior trabalho de parceria entre entre nós e o município que de facto tem verbas muito mais elevadas e tem responsabilidades não é? tem responsabilidades que nós não temos nós estamos aqui e é para ajudar portanto é preciso também perceber que nós também temos que ser valorizados e tem que portanto acho que esta mentalidade também tem que mudar um bocadinho para efetivamente conseguirmos resolver a situação do Conselho de Amarante Falando agora de projetos Agora para 2023 nós estamos a preparar o nosso plano anual de atividades e temos já mais alguns projetos portanto nós vamos tentar fazer candidaturas aos apoios do ICNF que estão a terminar vamos tentar também protocolar com a Universidade de Trás-os-Montes a Universidade o Hospital Veterinário aliás da Universidade de Trás-os-Montes e temos um foco também importante que é na parte educativa na parte educacional portanto é nos mais novos que nós temos que incidir aliás porque saindo esta legislação do bem-estar animal portanto os currículos também vão ser reforçados e o bem-estar também integrará pelo menos na parte da cidadania será um tema importante a ser trabalhado e é nos mais novos que nós temos que mudar as mentalidades mudar a mentalidade de que os animais precisam de uma alimentação própria e cuidada não restos de alimentos que os animais não podem estar permanentemente acorrentados é muito pode tornar um animal agressivo pode fragilizá-lo portanto e ser um animal que aparentemente possa ser feliz não é feliz um animal acorrentado não é um animal feliz então vamos trabalhar isso nas crianças também a parte da adoção a parte do cuidar então temos um projeto que vamos tentar implementar nas escolas no concelho de Amarante também temos outro projeto também importante que é a nossa requalificação do espaço do abrigo portanto vamos legalizar também e tentar ampliar e fazer ações de sensibilização da rua portanto continuar aquilo que estamos a fazer que é apostar na esterilização animal sei também gostavam muito de ter uma carrinha de transporte sim esse é um sonho antigo porque primeiro porque todos os voluntários andam no próprio carro com as suas próprias despesas por exemplo falamos em protocolar com Vila Real mas isso implica que um voluntário pegue no carro e vá levar o animal a Vila Real que já acontece em várias situações ou seja nós também não podemos sobrecarregar as pessoas nesse sentido e temos vivido um bocadinho do empréstimo da carrinha pela Associação Desportiva da Marante que também nunca se mostrou indisponível está sempre disponível para nos ajudar mas não vamos pedir a carrinha todos os dias nem dia sim dia não pedimos nas recolhas que precisámos mesmo para transportar ração e nessas situações mais particulares em algum evento que a gente tem a fazer se precisar da carrinha também não há problema mas precisávamos mesmo que fosse o meio de transporte nosso que alguém pagasse o seguro e o mecânico porque depois dar-nos a carrinha e depois pormos a pagar as contas do mecânico são mais despesas é, isso não precisam de arranjar um padrinho ou vários para vos ajudar nesses projetos gostaria de falar num projeto que é bastante recente que é o Panda com Vida existe um carro um panda que vai ser montra de todas as empresas em Amarante e a Rebos que quiserem participar os logotipos serão do mesmo tamanho tudo igual para todos e será uma montra no sentido em que nos acompanhará aos eventos claro que não serve de carro de transporte não é muito grande mas será muito interessante será uma montra para as empresas e claro terá o seu valor a reverter para a associação que nos ajudará imenso as empresas que estiverem interessadas portanto fica desde já aqui o apelo quem estiver interessado de se associar a este panda a panda carro é o panda com vida com vida portanto está é só contactar-vos e ver como é que poderá fazer em relação a atividades que próximas atividades é que vocês vão fazer para que enfim cá para fora consigam perceber que vocês estão a trabalhar e que é que o trabalho estão a desenvolver Bom, nós estamos ainda a elaborar o nosso plano anual de atividades para 2023 mas tendo em conta as atividades que também temos vindo a desenvolver e que desenvolvemos portanto nós fazemos muitas caminhadas portanto passeios caninos com datas marcadas não, datas marcadas não porque ainda estamos a elaborar o plano mas vamos fazer caminhadas jantares solidários jantares concerto feiras campanhas de adoção de rua o trabalho nas escolas também o empreender a cuidar que é trabalhar também com as empresas e solicitar também o apoio das empresas que é fundamental e agora assim de repente portanto basicamente basicamente é isso que se prevê claro com várias datas não é? vamos fazendo ao longo do ano e depois vão surgindo ideias portanto nós queremos temos várias ideias agora é preciso é ter tempo pessoas disponíveis para organizar porque porque ideias temos muitas nós gostaríamos de fazer um desfile de moda canino por exemplo era uma ideia interessantíssima que gostaríamos de integrar mas temos que ter sempre alguém que fique responsável pelo menos pela organização do evento e é isso que nós estamos a trabalhar na organização desse plano portanto mas estamos sempre disponíveis para trabalhar com quem quiser quem quiser fazer alguma parceria connosco estamos sempre de portas abertas porque nós gostamos muito nós temos um cariz social mas também temos um cariz educacional e cultural como é que vocês ao fim e ao cabo no que as adoções diz respeito vocês depois fazem algum acompanhamento portanto o animal é adotado e acaba ali vocês depois têm algum feedback da família como é que vocês fazem esse acompanhamento? Fazemos uma triagem inicial temos algumas perguntas que eu costumo chamar-lhe as perguntas certas que as pessoas acabam sempre por nos contar o que deviam e o que não deviam não, temos de fazer essa triagem é super importante e depois com o passar do tempo vamos pedindo fotografias vamos acompanhando o crescimento as pessoas também quando adotam bem adoram mostrar-nos até em orgulho que o animal está grande e essas coisas todas pronto e vamos fazendo esse acompanhamento nós deixamos sempre bem presente no momento da adoção qualquer coisa que corra mal o primeiro contacto é nosso os cães que saíram de nós têm lugar connosco não queremos os abandonos não queremos entregas em canis que os canis nem deviam receber animais com dono nós não recebemos temos pena o animal tem dono ele tem de responsabilizar por ele até ao fim da vida mas caso com os nossos animais que aconteça alguma coisa que impossibilite a continuação daquele animal lá ele é nosso logo aí estamos a deixar a pessoa à vontade para que não faça nada de mal que nos ligue e nós juntos tentaremos chegar a uma solução eu acrescento também a esterilização é obrigatória microchip também portanto esses também são procedimentos que exigimos na assinatura de um termo de adoção acorrentamento também é proibido e depois quando pode haver alguma evidência de alguma coisa que possa estar a correr menos bem nós fazemos visitas ao local porque está também contemplado no termo de adoção portanto esses animais que entretanto foram adotados foram só no concelho de amaranta ou há pessoas de fora que vos procuram para levar também animal muitas pessoas de fora também sim a nossa página felizmente ganhou uma visibilidade muito boa temos pessoas que nos ajudam em Gaia temos uma família de acolhimento agora em Gaia tem lá dois cães nossos e vai fazendo algumas adoções também naquela zona sempre sempre com o nosso conhecimento com a nossa triagem mas sim chegamos a pessoas de mais longe Lisboa sim ligaram-me de Sintra esta semana claro que depois ou é viável ou não é às vezes não é viável já são quase nacionais já é quase nacionais mas vem vem no outro dia vem vieram do Alentejo já vieram duas vezes levaram dois animais nossos vai ser muito bom vieram do Alentejo buscar de propósito por isso foi ótimo como é que vocês gerem a vossa vida o vosso trabalho o voluntariado a associação como é que é gerir isto tudo? eu de minha parte a minha disponibilidade é à noite através da página das publicações das mensagens dos apelos e ao fim de semana de resto a minha semana é completamente estou impossibilitada de ajudar de outra forma nem no terreno nem no abrigo felizmente conseguimos suprir essas necessidades umas com as outras uns com os outros conseguimos conseguimos que isso não seja um impedimento para continuar mas claro perdemos momentos da nossa vida social muitas vezes perdemos momentos em família saímos a correr pronto porque depois nos dizerem que estão com um insuferimento nós não conseguimos virar a cara nem conseguimos dormir vamos ir para a cama a pensar naquilo que balanço faz nestes anos de presidência da associação? não percebi que balanço faz nestes anos? é ótimo apesar do cansaço apesar de claro temos de lidar temos de lidar com todos uns entre os outros lidar com as pessoas também é muito complicado e nós temos de aprender a lidar mas fiz amigos na associação tenho grandes amigos na associação e tenho a retribuição dos que não têm voz eu costumo dizer que é o trabalho que não me pagam em euros mas pagam-me noutras coisas e realmente é muito, muito gratificante mesmo quando lançou este projeto alguma vez pensou que isto ia ter assim esta esta realidade esta projeção? eu já pensava era ter um hotel acho que isto já foi não, mas claro que sim porque as necessidades sempre foram evidentes em Amarante portanto sempre achamos que esta projeção seria o que é porque porque nós no momento também não respondemos às necessidades que estão nas nossas freguesias portanto o trabalho nós temos também que sensibilizar os presidentes da junta para além de estarmos sempre a sensibilizar o município também e as pessoas portanto e nós temos feito esse trabalho de sensibilização ainda continuamos a fazer porque ainda há muito pela frente portanto ainda há muito trabalho olhando para trás valeu a pena claro que valeu a pena valeu a pena sempre portanto conhecemos pessoas lindas pessoas de coração pessoas como ao feitio de tudo mas com um coração muito grande e isso é que isso sobrepõe-se ao feitio individual de cada um portanto e o amor realmente que a nossa presidenta estava a falar o amor incondicional de um animal que foi resgatado portanto compensa qualquer ausência que possa existir Voltando ao início da nossa conversa do nosso programa uma carta que escreveu quando tinha 12 anos por lá escreveu que os animais são seres vivos como tu e eu nascem crescem alimentam-se respiram reproduzem-se morrem e sofrem Ana sofrem e continuam a sofrer a nível de legislação não temos poder nenhum para isso nem vocês têm obviamente mas o que é que gostavam de ver mudado? A legislação está a mudar está a melhorar mas também há muita coisa que precisa ser mudada assim portanto o acorrentamento de forma permanente já é proibido de lei de qualquer forma vai sair e sairá a proibição do acorrentamento permanente em qualquer situação portanto vai ser proibido acorrentar ou deixar os animais nas varandas porque realmente eles lá sofrem os animais acorrentados sofrem ninguém gosta de estar preso certo? pronto e as pessoas têm que perceber isso e precisam de se não perceberem de forma sensível portanto terão que ser forçadas a cumprir a legislação também em termos de legislação tem que ser a GNR portanto o CEPNA tem que ser as autoridades competentes o ICNF e tem que ser o centro de recolhas oficiais a aplicar as coimas portanto tem que ir aos locais onde são feitas as denúncias porque as pessoas devem fazer as denúncias à sua junta de freguesia ao CEPNA ao ICNF e aos centros de recolha e podem nos dar conhecimento mas são estas as entidades legais que devem que têm que fazer denúncia e exigir atuação portanto a lei já já contempla algumas situações agora muitas das vezes não são aplicadas portanto se aplicarmos aquilo que já existe já é um passo e agora acrescentar ainda mais defesa será outro passo um passo também seria importante seria os apoios às famílias a todas as famílias que têm animais e uma coisa também seria benéfica para todos principalmente para os nossos amigos de quatro patas seria os hospitais veterinários públicos sem dúvida baixar mas isso seria pronto era o ideal terá que ser o governo a implementar essas mudanças portanto reduzir o IVA de 23 para 6 e claro um hospital público quando as pessoas pudessem levar os seus animais a preços que possam ser comportados porque há pessoas que conseguem comportar e há outras que não muito bem nestes 7 anos de existência da associação houve momentos bons e menos bons quais foram assim os mais marcantes os mais marcantes da associação portanto são sempre os resgates nós somos pessoas ligamos com pessoas ligamos com animais portanto os mais marcantes não é? sim eu considero que que há dias bons e há dias maus pois há animais que nos ficam mais tempo há animais que não é? que a gente deixa ir mais facilmente depois para mim ter feito uma festa de aniversário no mercado municipal foi um marco da associação porque senti que fomos reconhecidos como a parte do município não estamos fechados ali numa freguesia lá em cima e ter feito a festa de aniversário já é a segunda mais ou menos no centro da cidade mas a primeira foi num sítio privado ter feito ali na Montra no centro da cidade para mim foi gratificante claro os momentos maus são sempre quando as coisas não correm bem quando perdemos um animal quando queremos fazer e não temos condições para isso e desculpe-me só voltar um bocadinho à questão anterior da legislação é mesmo isso que falta é aplicar a legislação porque a legislação chegou a uma altura que até nos agrada que é um bom meio termo que é um compromisso mas não está a ser cumprida tivemos um caso muito rápido vou contar muito rápido que é horrível e que foi horrível e que nos causou transtorno que nos causou despesa ainda este dia porque os cães estão connosco um senhor que é caçador perdeu uma cadela esteve perdida há quase um ano nós recolhemos duas filhas dessa cadela não sabemos se havia se havia mais quando chegamos morreram havia pronto quando chegamos eram duas super assustadas ainda hoje temos uma que é muito assustada esterilizamos as duas cadelas logo aí vacinamos desparasitamos logo aí vê-se a despesa que essas cadelas trouxeram para nós e a cadela continua lá porque era realmente muito assustada e a gente nunca conseguiu nem com o apoio do centro de recolha conseguimos resgatar conclusão teve mais uma ninhada nós recolhemos oito bebês dessa cadela a cadela finalmente conseguiu-se apanhar e foi encaminhada para o centro de recolha os bebês continuam connosco ainda temos cinco aos quais fizemos vacinação desparasitação mais uma bolada de dinheiro conclusão o dono foi a cadela chegou ao canil tinha chip o dono da cadela nunca tinha dado baixa nunca tinha dado o desaparecimento da cadela e como foi a primeira vez saiu impune ninguém conseguiu obrigá-la a esterilizar a cadela porque não está na lei é uma boa prática mas não é obrigatório e nós ficamos de mãos e pés atados porque é que não se aplica à lei por ser a primeira vez é o género do cartão amarelo no jogo de futebol não faz sentido nenhum não é porque o senhor teve um ano sem dar baixa da cadela sem dizer que ela que ela tinha desaparecido e nem sabemos em que condições estará agora não é teve de ser devolvida a cadela era efetivamente dele e quase que tivemos de pedir o favor de ficarmos com os cães porque os cães são da responsabilidade do dono da cadela e quase que é um favor deixarem-nos ficar com os cachorros nós não queríamos efetivamente que eles fossem com ele de facto há muitos cães que nós também resgatamos que são de caçadores portanto os caçadores perdem muitos e depois pior é que os caçadores têm cabelas e que não estão esterilizadas o que nos dá uma trabalheira que nem imaginam e despesa e tudo nada contra mas tudo e em relação a isso das punições depois vemos casos como ainda vinhamos a falar no carro de uma senhora que tem quatro cães numa quinta só pode ter três vai ser multada temos outra benfeitora da associação que é uma senhora imigrante tem todas as condições para ter os cães espaços enormes quase uma casa só para eles que é mesmo assim espaço enorme de verdade não incomoda a ninguém foi multada por cada cão que tinha mais e foi uma bolada já duas vezes não pode ser estamos a atuar de forma errada de forma sensível também há que ter sensibilidade e sensatez para perceber os casos e para perceber quando é que efetivamente é preciso aplicar uma coima e quando não é há situações que não é por causa das pessoas que nos estão a ouvir que já não digo adotar um animal mas ser família de acolhimento que já vos dava um grande jeito muito ajuda quais são assim os requisitos para enfim para acolher um animal ou mais mas pelo menos basicamente é ter espaço não é? ter espaço para os manterem tão boas condições como um dono definitivo isso é certinho não é? é metê-los ali e não ligar nenhuma não é ter todas as condições que tem uma família definitiva com a diferença que nós suportamos as despesas é nosso as pessoas não têm de suportar essas despesas nós como incentivo suportamos essas despesas já há associações a nível nacional que pagam às fatos o que era pronto mas existe mas nós não pagamos simplesmente não deixamos que a pessoa tenha nenhuma despesa com aquele animal é tudo por nossa conta ajuda-nos bastante não é? os animais ficam lá a maior parte das famílias de acolhimento não nos deixam pagar a ração nem nada disso nem os parasitantes acabam por fazer tudo mas ajuda-nos bastante e é uma forma de também terem um animal em casa sem aquela responsabilidade de ser para sempre não é? e de ajudar uma causa todos os que vão passando lá é para melhorar a vida deles é para salvar a vida de um animal por isso acho que é muito nobre serem famílias de acolhimento temporário é que salvam mesmo a vida porque se não for a família de acolhimento temporário o animal não tem espaço no outro lado então a pessoa está a dar um espaço está a dar carinho durante um tempo o tempo que puder o tempo que puder muito bem portanto basta ter condições boa vontade e um grande coração para ajudar a quem nos está a ouvir e porque estamos a entrar na reta final do programa que apelo é que gostava de deixar? pode ser esta Ana eu gostava que as pessoas se envolvessem mais que percebessem o género de trabalho que nós fazemos eu costumo dizer como uma pessoa que teve medo de animais até aos 25 anos eu costumava dizer que toda a gente tem um motivo para resolver esta problemática não é só necessariamente gostar muito dos cãezinhos e dos gatinhos é como eu que não conseguia andar na rua porque tinha medo é por causa das matilhas que se formam e que são podem ser perigosas porque são cães com si são cães que estão alterados com as hormonas alteradas com essas coisas todas podem ser perigosos é uma questão de saúde pública um cãozinho tem sarna que custa 10 euros a tratar ou 15 ou como no caso a Ana por ser mais um banhito e 25 não é nada e podem passar a outros animais aos nossos animais de casa dos nossos animais passarem para as pessoas porque algumas efetivamente são contagiosas nesse sentido toda a gente tem um motivo para ajudar não só porque gosta muito porque se calhar não gosta porque se calhar incomoda ter um cãozinho à porta de casa todos os motivos são válidos na minha opinião agora ajudem-nos a resolver o problema não nos peçam só satisfações porque nós não temos satisfações a dar nós não somos obrigados legalmente a fazer nada e as pessoas têm de entender isso nós fazemos porque queremos porque gostamos e queremos ajudar nesse sentido o apelo é que reforcem a ajuda para com as instituições e as associações a nossa associação completamente transparente foi desde o início temos nada a esconder o nosso trabalho está à vista de todos as faturas dos veterinários está tudo à vista não há nada que tenham de ter medo e ajudem-nos que é isso mesmo que a gente precisa ajudem-nos a ajudar a ajudar exatamente para terminar uma mensagem à grande criadora do projeto pronto mas é que eu não me diria melhor é que a nossa presidente falou tão bem falou muito bem falou tão bem portanto abordou aqui todas as temáticas portanto o que eu digo então é neste Natal adote um animal e adote com carinho e adote um animal adulto muito bem fica então o apelo para que ou adote ou ajude mas não se esqueçam então dos animais todas as alturas do ano obviamente mas esta no Natal principalmente muito obrigada pela vossa presença às duas foi um gosto tê-las aqui desejo-vos o melhor para que vocês consigam ajudar estes animais que vocês têm e os outros que poderão chegar e que também aumentem a capacidade para fazer mais coisas bonitas muito obrigada do coração muito obrigada pelo convite ora é desta forma que terminamos então a nossa terra de hoje que um programa que falamos de uma associação que ajuda os animais em Amarante assim que nos acompanhou desse lado muito obrigado estaremos de regresso no próximo domingo novamente pelas 10 da manhã se por acaso perdeu o programa ou não ouviu todo não se preocupe porque o programa às duas horas do programa vão ficar disponíveis em podcast no início da semana no nosso site e também no nosso Facebook nós voltamos para a próxima semana com mais um tema ligado ao Tâmega e ao Sousa obrigada por estar desse lado com a Rádio Clube de Penafiel fique bem tenham bom domingo